O LIVRE está pela primeira vez a discutir este tema, falo a partir da posição ideológica que é a sua, que é de esquerda, que é libertária, que é ecológica. E é desse ponto de vista que nós queremos dizer aqui, pela primeira intervenção num debate deste tipo, em que é que acompanhamos e que critérios consideramos justificados, uma vez que uma posição libertária de base é que cada exercício de autoridade tem que ser justificado ou então ele é ilegítimo, e o que é que acompanhamos e o que é que não o acompanhamos nem acompanharemos, seja agora, seja no debate de especialidade, seja no futuro, noutros debates sobre o mesmo tema. Acompanhamos, e acho que toda a gente tem de acompanhar aqui, que a minha liberdade acaba onde começa a liberdade dos outros, nomeadamente os que são mais vulneráveis ou que ainda não têm capacidade de formar as suas decisões em consciência, nomeadamente crianças. Se alguns acompanham este critério e depois vêm fazer um debate como se não o acompanhassem, é porque estão completamente errados a retirar as suas consequências da sua ideologia. Acompanhamos certamente que, do ponto de vista da gestão da saúde pública, há recursos que são utilizados para doenças que seriam evitáveis e que deveriam ser canalizados para doenças que não o são e que, portanto, há políticas públicas que devem procurar moldar a realidade de forma a que os recursos possam estar onde devem estar. Podemos acompanhar até que, nas políticas públicas, é mais eficaz evitar que mais gente passe a fumar do que depois ter todo o trabalho. Aliás, também é mais eficaz do ponto de vista individual nunca chegar a fumar do que depois deixar de fumar. O que é que não acompanhamos, e com isto concluo, que estejamos a tentar atingir uma sociedade ascética e sem dependências. Nós somos interdependentes e temos direito a, em consciência, gerir as nossas dependências. Isso significa que é bom que não se estigmatize, é bom que não se persiga, mas também é muito bom outra coisa, que não se menorize nem infantilize os fumadores. Isso aí nós nunca acompanharemos. Muito obrigado.